Mais uma vez aqui no município de Farias Brito, agora aqui ao meu lado, está o Kleber Mendes, que foi eleito vice-prefeito ao lado de Zé Maria, eleito a prefeito constitucional. Kleber Mendes, a partir do dia 1º de janeiro, vai iniciar a gestão. Então, de que forma você renova essa sua discussão, esse seu interesse, seu desejo de colaborar, de participar e compartilhar com a administração que se inicia agora em janeiro ao lado do prefeito eleito, Zé Maria? Olha, eu sempre tenho acompanhado as palavras do meu camarada, companheiro, eleito prefeito, Zé Maria, quando ele fala de que nós fomos eleitos não por conta da nossa pessoa, da questão pessoal do Kleber ou do Zé Maria, mas sim por conta de um projeto político que foi implantado em Farias Brito há mais de 20 anos, que esse projeto político vem rendendo fundos ao nosso município. O nosso município cresceu, o nosso município evoluiu bastante, nós bem sabemos das dificuldades que agora atravessamos, nós bem sabemos da crise econômica e financeira que o Brasil atravessa, mas nós estamos preparados, porque nós temos um projeto político, não pensado de momento, mas pensado para o futuro. O nosso município, se você não sabe, nós nós temos os pagamentos em dias, funcionário público recebe rigorosamente em dia, nós temos uma tabela, o funcionário sabe o dia que recebe o seu dinheiro. Esse ano, por sinal, nós já pagamos a primeira parcela do 13º, acho que nessa semana vindoura, bem creio, eu acho que antes do Natal, no mais tardar até o dia 28, todo mundo vai estar recebendo o seu salário, bem como a outra parcela do 13º. Enfim, eu quero dizer aqui a vocês que nós estamos pegando um município equilibrado e nós trabalhamos junto com o Vandervelder, que foi o mentor maior deste projeto e que coloca o Farias Brito numa vitrine muito boa, numa vitrine de desenvolvimento. Bem, eu em entrevista ao prefeito eleito José Maria, ele comentou também sobre o bom relacionamento que vai buscar fazer junto ao Poder Legislativo. Informou ainda que a colegação conseguiu eleger sete e dos quatro restantes ele espera um relacionamento fraterno, de forma autônoma, mais harmônica. Como você comenta também, esse relacionamento futuro com a Câmara? Olha, se faz necessário uma união. Hoje nós precisamos que não só o município de Farias Brito, mas como todos os municípios brasileiros, o Legislativo, o Executivo, o Judiciário, se dê as mãos para que nós possamos superar essa crise. Porque nós muito bem sabemos do poder e o econômico que assola o nosso país, que quer usurpar a coisa pública. Então nós precisamos dessa união do Poder Legislativo, que é muito importante. Nós temos a nossa convicção de que nós teremos 11 vereadores trabalhando em prol do município de Farias Brito. E isso não é balela, isso não é propaganda política, isso é compromisso. Todos os vereadores que foram eleitos, todos eles, todos os 11, nós bem sabemos do compromisso deles com Farias Brito. E é isso que nós vamos buscar, é o entendimento para que nós possamos construir um Farias Brito bem melhor, um Farias Brito decente. Muito bem, Cléber. Sua mensagem ao povo de Farias Brito, nessa população guerreira, cordeira e também hospitaleira aqui, esse povo bravo, glorioso, para um futuro melhor, um futuro mais promissor, focando o Natal e o Ano Novo aí que se aproximam. Olha, eu só tenho que agradecer ao povo de Farias Brito, eu só tenho que agradecer a cada eleitor que votou com a gente, aquele eleitor que também não votou, eu tenho a agradecer, porque eles são companheiros, eles são munícipes, e tudo o que nós temos, tudo o que nós somos, nós devemos ao povo de Farias Brito. E eu peço a eles a compreensão, a paciência, o discernimento, porque nós estamos induídos do melhor propósito para o nosso município, que é viver o nosso Farias Brito num lugar de grandeza. E o que eu tenho a desejar a todo o povo de Farias Brito, é um Natal próspero, é um Anovo cheio de saúde, de paz e felicidade, e que Deus, que Deus já vem nos abençoando, porque essas chuvas que já caíram ao nosso solo, você não sabe o tamanho da riqueza que isso vem nos trazer. Então eu sempre digo, o que o meu companheiro Dr. Zé Maria sempre fala, é que nós temos um povo pacato, nós temos um povo herdeiro, um ordeiro e um povo educado. Então, Farias Brito, meu muito obrigado e que Deus nos abençoe.